E aí, Zeferinos? Mais um vídeo pra vocês Um vídeo do nosso final de semana De muito trabalho A gente vai fazer a campanha Da Badulac Brasil De inverno, não De ano novo A gente fez o de Natal, que já tá lá, inclusive Na Badulac, com a Fran Fran A Fran lá estrelou o vídeo e tudo mais E agora de Réveillon serei eu e mais duas pessoas Então já se inscreve no canal Já ativa as notificações, já segue a gente Pra ver quem são as outras duas pessoas E acompanhar um pouquinho desse backstage E é isso, né? Isso, então vem pro vlog daquele jeito que vocês gostam Um beijo Bom dia, bom dia, bom dia Começando mais um vlog pra vocês Ontem, na verdade, foi sábado E a gente deu uma relaxada Assistiu, comeu besteirinha No sofá E aí a gente acorda meio que sem vão de fome, né? Só que aí A gente lembrou que a gente tem Um panetone Do Monsieur Cook E aí a gente tá aqui Olhando pra ele, ele olhando pra gente E aí nada melhor que tomar de café da manhã É o quê, Fran Fran? Comer o panetone, óbvio, gente Claro E é isso Aí a gente tá combinando de branco Sim Então é isso Bora comer o panetone Cafézinho já tá aqui, ó No Grau, no Grau Fazenda, na nossa cafeteira Tá tudo incrível E vocês vão acompanhar o quê? A Fran abrindo esse panetone Porque não é à toa que esses vídeos abrindo produtos, abrindo coisas fazem tanto sucesso Isso que é muito legal assistir Eu também gosto Tenho que confessar Adoro ver a galera abrindo e revelando o que tem dentro Como um passe de mágica Fran já colocou aqui, ó Gente, ficou bem bonito isso, né? Ficou lindo, né? Olha isso Ó, vamos abrir E aí, vamos lá Tem que achar o início do lacinho Meu Deus Isso daí é um abuso com a galera que tá assistindo a gente, Fran É verdade A gente tomar de café da manhã Um panetone Um panetone com cookie e café preto Isso é... Meu Deus Olha isso, como vem embalado Por sinal, eu adorei essa corda, né? Linda Bem gringa A gente guarda A gente ama guardar essas coisas Esse aqui também eu ia, mas tive que cortar Opa Olha que bonito Sim, simplesmente é isso Apenas Apenas E eu costumo guardar esse saco Porque como a gente não vai comer tudo Depois eu coloco no saco de novo Mas eu gosto de colocar no stand, assim Que eu acho que fica lindo, ó E esse stand é lá da Labela Mesa também Sim Inclusive os pratos E as xícaras e os pires E agora vamos cortar Uuuuuh Corta Tantantantã Olha que fatia boa Gente, que cara boa É boa chocolate pra todos os lados É aquele panetone Eu vou cortar um pedaço assim Só pra mim poder ver Sim Isso pra galera ver dentro, né? Ai, deixa eu colar tudo dentro Sabe aquele panetone gostosão? Hum Ó São deles aqui, ó Entrega, tá? Entrega pelo aplicativo A galera de Niterói tá bem Ó Meu Deus do céu Vou te dar um pedacinho que tem mais Chocolate Olha ali dentro Quanto de chocolate que tem Meu Deus Ah, o meio então Hum Olha, essa fatia Que a Fran colocou pra mim É Nutella dentro? Uhum Nutella Aí tem um cookiezinho em cima Chocolate E massa de panetone Muito bom Ai, ai Bom dia, bom dia Bora começar aqui hoje o dia E gotas, né? E gotas aqui Que hoje o dia promete Ó Olha a unha, ó Spoiler do job de hoje Spoiler Hum Faça chuva ou faça sol Brincadeira Na chuva não dá Mas a gente tenta sempre sair com o Zef Todos os dias Ele ama passear Nem que seja assim A perninha dele é curta Então Quando a gente anda muito na praia Ele cansa E ele pede pra ir no colo Mas A gente dá as vezes Uma voltinha no quarteirão Sim Mas hoje a gente tem um pouquinho mais de tempo Já estou de máscara É A gente tem um pouquinho mais de tempo Então a gente vai dar uma voltinha um pouquinho mais longa Pouquinha coisa Sim E aí depois eu volto Porque eu tenho que começar a montar Toda a estrutura É E aí vai ser muito legal Estrutura Vocês não entenderam, né? Calma aí que eu vou explicar Vocês sabem que a gente tem Essa parceria com a Badulac Brasil Esse contrato já de longa data E em algumas épocas Ou lançamento de campanha Ou final de ano Geralmente a Badulac e a Michelle Contrata da gente Mais alguns serviços Tipo uma campanha extra Uma criação de conteúdo Uma cara nova pro Instagram da Badulac Que por sinal A cara do Instagram Tá uma coisa muito bonita E a gente que fez É esse aqui, ó Que tá passando aqui na tela Quem não segue Corre lá pra apoiar Todo esse layout Todo esse design Todas essas fotos Vídeos Reels Quer dizer Quase todos, né? Porque dá muito trabalho Então a gente Esse último de Natal A gente fez 18 conteúdos E aí ela vai intercalar Com o conteúdo Que ela já produz Ou outras parceiras da loja Já produzem Então ela dá uma intercalada E no final das contas O saldo é super positivo E aí hoje Como tá chegando o final do ano A gente resolveu fazer Uma campanha de Réveillon Bem assim Uma festa em casa As amigas comemorando Muito brilho Muita luz Porque é isso que a gente deseja E principalmente muita saúde Não importa onde a gente esteja Se esteja na praia Se esteja viajando Por isso que minha unha tá assim E é por isso, ó Então se vocês quiserem Comentem muito Que eu posso te ensinar a fazer Porque esse aqui tem truque Tem um truquezinho Tem um truquezinho E aí é isso Vocês vão ver muito brilho E dessa campanha Tem uma convidada especial também Duas, na verdade Especiais Porque não é só a Fran A Fran não estará sozinha Nessa festa, né? Em casa Teremos mais duas convidadas Quem serão, hein? Vocês vão acompanhar tudo Vou mostrar Todo o cenário Toda a ideia Depois eu posso contar Para vocês um pouco Da minha ideia Tudo que eu faço Na minha vida Tudo Seja uma bobeira Para o Instagram Alguma coisa Tudo já vem na minha cabeça Toda a ideia Todo o conceito E aí depois fica fácil De eu desenvolver E fazer aquilo ali Se tornar realidade Eu sempre enxergo As coisas antes Na minha cabeça Antes de fazer Então é isso Aí já separei tudo Está todo mundo no esquema Uma vibe leve Eu acho que tem que ser Eu já fui muito estressado Fran, minha irmã Pessoas que já trabalharam comigo Sabe Que eu sou muito perfeccionista Então Muitas das vezes Dos meus ataques Dos meus ataques de pelanca Era muito pela Buscar a perfeição E aí a gente vai amadurecendo E eu vou o quê? Melhorando essa parte E aí é muito mais saudável Para todo mundo que está ao redor Então Vibe paz Bora curtir Bora se divertir E A gente tenta compartilhar Um pouquinho Com vocês Assim Vou perguntar a Michelle Se a gente pode compartilhar Um pouco Né? Porque Dá um spoiler Aqui no YouTube Mas agora a gente vai andar Vamos andar com o Zez E você concorda Que eu estou um pouquinho Mais calmo? Um pouquinho mais calmo Muito melhor, né? Muito mais calmo A campanha de Natal Foi de boa Sim, está muito mais calmo E muito mais leve, né? Sim, muito mais tranquilo Não adianta a gente se estressar, gente O trabalho vai continuar sendo feito Com estresse ou sem estresse Sem estresse é melhor É Então é isso Bora passear com o Zef Que ele já está aqui, ó Ali na porta Falando assim Tá, e aí? Vamos? Então partiu Como não disse que ele dá uma cansada, ó A gente está aqui quase em frente ao Mac Esse dia lindo E ele está aqui Vamos, Zef? Vamos andar mais um pouquinho só? Vamos, vamos Não quer mais? Vem Vem Só mais um pouco Aí, ó Vamos no colinho Aí tem que pegar ele no colo Para ele ir Olha que dia lindo Esse daqui é o museu do Oscar Niemeyer Né? O MAC Museu de Arte Contemporânea Que inclusive aqui dentro Foi a nossa festa de casamento Para quem está chegando agora E não sabia dessa informação E é isso, ó Eu adoro quando tem esse céu Cheio de nuvens, assim Acho que fica bem bonito Ó, viemos aqui no salão de festa Ontem teve festa aqui infantil Que por sinal Olha que bonitinho Não sei de quem é De qual morador Mas a festa foi desse tema E eu achei assim Você vê com uma coisa simples, ó Eu mostrando a ideia da festa Um painel Que eu achei muito legal O painel redondo Que eu acho que é de tecido, por sinal Ó É tipo uma capa, Fran De suplá É Olha Aí é um painel Que ou ele é ripado Ou você estica Uma bola E aí os temas Olha, as bandezas As cores Achei muito legal E aí a gente está o quê? Dando uma arrumada Como no domingo Não tem ninguém Da limpeza no prédio A gente pediu autorização Para fazer as fotos aqui Para ter mais espaço, né? Então agora a gente está Só ganhando espaço Botando as mesas Para os cantos Tanto que, ó Só vou recolher aqui, ó Que tem um docinho no chão Vou ver se eu passo Uma vassourinha Só para não trabalhar assim, né? Porque pelo amor de Deus É E é isso Daqui a pouco eu mostro Onde a gente vai montar O cenário e tudo E como vai ficar A franta Está aqui, Zezinho Está ali lambendo O Zé vai tomar banho agora E daqui a pouco eu subo Para secar ele Sim Porque eu amo essa parte de secar E modéstia a parte Eu poderia trabalhar no pet shop Você seca melhor que eu E eu lavo ele melhor que você Você Dá um oizinho para o povo Fala que você adora passear Que você adora brincar Só que você cansa E você deita no chão Gente, olha para isso Cenário pronto Todas as fotos de Réveillon Trouxemos tapete de casa Balões, cortina E olha quem são as pessoas Fran Fran Michele, dona de Badulac E Marcela Marcelinha Barroso Estou muito feliz Estou com vocês hoje Gente, olha isso aqui Que pessoa maravilhosa Toda de Badulac Olha a Tiara Tudo Michele Vai levar tudo Está vendo? Ó, Michele Todo mundo no look Brilho Para o Réveillon Ficar assim Cheio de glamour E tudo mais Então aguardem Já segue Badulac Para acompanhar A campanha lá no Instagram Né, Profana? Segue, segue Então a gente vai continuar Aqui fotografando Gente, estou fazendo aqui O backstage Agora vejo Michele Fotografar A dona de Badulac Só quem é antigo Da época do Atacama Vai entender a piada A dona de Badulac Ai, ai, ai Gente E olha Não, você está maravilhosa Olha essa Olha essa pessoa Ó, gente Olha esse cabelo Olha essas peças Que lindas Olha aqui Deixa eu falar uma coisa Primeira vez fotografada assim Não Só Paula Heredia Para fazer isso comigo Não, ela não queria vir, gente Vocês acreditam nisso? Essa pessoa? Não, eu achei o máximo Porque olha só Como que é a composição de coisas Michele já veio assim Maravilhosa Com essa maquiagem linda E ai, ela trouxe essa blusa E a gente começou Vamos botar o que embaixo? Ai, ela tinha umas opções Ai, eu lembrei Que eu tinha essa saia E ai, lembrei Que eu tinha essa sandália E ai, deu tudo certo E ficou super combinando Porque ela linkou Eu e a Marcela Não sei se vocês viram Que eu estou de preto Com brilhos Chega Deixa eu trabalhar agora E a Marcela está dourada Então a Michele É o link Mas então tá Deixa eles fotografarem Já mostrou tudo Tá bom Tanto isso Temos o backstage aqui Marcela Fazendo stories Blogueirando Gente, a gente montou Uma estação aqui E tá ótimo Porque dá pra ver Todas as peças Vou mostrar pra vocês Uns spoilerzinhos também Te atrapalhei Não, pode ir Ó Muita coisa Vocês já conhecem Eu já mostrei muito Dessa coleção aqui Semana passada Nos stories Quem acompanha No Instagram Viu, tá? Então é isso Vou mostrar assim Só de longe Pra vocês Ficarem com gostinho Já chegamos em casa Nem consegui mostrar tanto As fotos foram incríveis A gente fez um pouquinho Também na praia Isso mesmo O clima foi leve Foi muito legal Em clima de espumante Não, e a gente Fotografou por um bom tempo E a gente nem percebeu, né? É Mas passou rápido Muito bom E aí já chegamos em casa E é isso Nem sei o que a gente vai comer Já colocamos as coisas Quase tudo no lugar Falta algumas coisinhas só Eu confesso que eu não estou com fome Porque a gente bebeu Acho que eu vou querer beber alguma coisa A gente comeu umas besteirinhas Então eu não sei Mas é isso Foi muito legal Ó, confere lá No Badolac Brasil Que provavelmente já deve estar começando A postar essas fotos de final de ano Se não Confere a campanha de Natal Que o vídeo Reels Foi com a Fran Sozinha aqui na árvore Ficou muito legal também Isso aí É isso, gente Ah, chegaram umas coisinhas Não sei se a gente vai mostrar agora Ou se vai mostrar amanhã A gente pode continuar esse vídeo Eu não sei quanto tempo ele tem É A gente continuou Porque chegaram vários recebidos E eu sei que a galera ama ver os recebidinhos Isso mesmo Inclusive tem recebido do Zef, gente Hum Bom dia, bom dia, bom dia Com essa cara de tipo Hoje eu e a Fran A gente falou É domingo Gente, só que a luz está certa, tá? A gente achou Será que era domingo? Porque assim, parece que passou um caminhão Assim É É tipo Quando tem um trabalho É De foto Que exige Assim, uma responsabilidade, né? Porque a gente monta cenário Tem agenda de todo mundo Envolve um monte de gente E No total Acho que a gente ficou fotografando Três horas Três horas Umas três horas Fotografando e tal E aí, enfim Bateu uma canseira ontem A gente nem comeu nada A gente falou assim Vamos jantar? Não vamos E aí a gente falou Não, vamos tomar um copo d'água Vamos dormir Porque a gente estava Morto de canseira Ai Acho que a gente ainda está um pouco, né? Gente, então é isso Bom dia, bom dia Bora continuar esse vlog E Logo logo a gente mostra mais coisa Que chegou por aqui Tá? Tem uma coisa Que vocês vão pirar o cabeção Quem ama a mesa posta A gente nem abriu Mas só pela embalagem Pelo acabamento Pelo carinho, né? De enviar Meu Deus do céu Aguenta aí Que já já a gente mostra O que você quer, Zef? Quer ir lá fora? O que você quer explorar? E aí? Conta Ó Não sabe nem o que quer fazer Ah, ele gosta de botar O focinho ali Pra respirar Gente, ele não consegue passar, tá? Agora então, né, Fran? Se ele não passava antes Agora então Nem que ele quisesse E outra coisa Que ele não sabe fazer É subir nos lugares Então ele não Ele não consegue subir Assim, tipo Pular alto, sabe? Então por isso Que a gente fica de boa Ele não consegue subir No sofá Sozinho Ele consegue descer Se a gente colocar Esse banquinho aqui embaixo Que aí ele vai fazendo Os degraus Né, Zef? Tava passeando, é? Eu só ali Senti o cheirinho E só E gente, ele fica solto, tá? Pela casa A gente só não gosta De deixar na varanda Porque ele ama Pegar planta Pra comer E aí Depois ele fica aí Colocando pra fora Mas do resto Ele fica solto A árvore pra ele Não é mais nada Na verdade nunca foi E aí Ele não liga, ó Fica aqueles presentes Ali embaixo É... Às vezes ele pega um ali Que ele cismou Com a cara de um presente Mas assim Ele só Cheira Pisa em cima Olha, Fran, Fran Bom dia Deixa eu te ajudar A terminar A desvaziar Lava louça é vida? É vida Qual é a sua dica? Tenho uma lava louças Essa da Filco Então tem um preço Excelente E tem uma Eficácia Sem igual É Assim, ela cabe tudo Real E a gente A gente como não É uma família De muitas pessoas Né, nós somos Só eu e Paulo A gente acaba Usando a lava louças Ela... Não todo dia, né Então acaba que a gente Usa o que? De três em três dias? Usa de três em três Dois em dois Depende muito Do dia que a gente tá Se eu faço comida Daí eu já uso No dia seguinte Aí a gente faz o seguinte A gente pega E faz um... Um jato Paulo viu uma dica dessa De... Um dia a gente pode até mostrar Pra... Vai que alguém tem parecida E não sabe A gente pode mostrar essa coisa A gente coloca praticamente tudo Sim E a gente tem que confessar Que tem vezes Que a gente escolhe Ó, de vez em quando Eu não coloco essas aqui Porque acontece isso daqui, ó Mas aí Ontem tava aqui Eu falei Ai, vou botar Por causa do sabão, né? É, por causa do sabão Aí eu... Como essa parte aqui é alumínio Alumínio não é muito bom colocar, né? Então às vezes eu não coloco Mas assim Tá limpo Só que fica marcadinho Bem E a gente tem que confessar Que às vezes A gente escolhe as louças Pra usar Que pode ir na lava louça É, cada vez mais Porque é muito mais prático Essas aqui da La Bela Mesa Pode ir na lava louça também E falando Que eu vi, gente Ai, vocês prendem ele Hoje o portãozinho Serve pra quê? Quando a gente vai sair Por conta de segurança dele A gente sabe que aqui Na cozinha e área Que é um espaço enorme Pra ele Pro chihuahua ainda por cima Aí ele tá seguro Então a gente fecha E deixa ele aqui Porque a casa inteira Tem um monte de objeto Então assim Se acontece alguma coisa Tipo agora Ele tá lá fora Provavelmente ele tá Embaixo da poltrona Ó Zéfi, vem Vem, vem Ó Aqui, aqui, aqui Zéfi, ó Ó, 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 ó Zéfi, aqui Vamo, vamo Vamo Vem, vem, vem Ó Ele tá ali Pegando o quê? Matinho, gravetinho Vamo, vamo Então por isso Que ele não fica solto É Quando a gente sai Mas quando a gente tá em casa Ele fica livre Ele vai pra onde ele quiser Ele abre o portão Ele hoje em dia Ele abre e fecha o portão Hoje em dia ele não tá nem aí Pra lavar louça Não, ele tá sorrindo Ó, você viu que ele passa E aí ele fica ali Tá? Assunto Zéfi do dia Atualizado com sucesso Vou mostrar a nossa Tradição matinal Além de colocar A data certa aqui, ó De quantos dias faltam Para o Natal, né Aqui e na cozinha Faltam seis dias Aí tem um taco de beisebol Na verdade, faltam cinco, né Tô fazendo a conta errada Hoje em dia é vinte Vinte Então faltam cinco Cinco, é verdade Ó, cinco dias É um treinó É o treinó do Papai Noel Já se preparando Aí a gente vem Pra esse da Nespresso Que a gente tem aberto Assim, ó Direto A gente vai consumindo as cápsulas Algumas a gente não consumiu ainda Dia dezesseis ainda tem Que é o Colômbia Dia dezessete também tem E dia dezoito também tem Agora a gente vai pro dia dezenove Que a gente não abriu ontem, né Esquecemos E o dia vinte Dezenove é um Cape Town Um em vivo Em vivo longo Que é maravilhoso E o dia vinte Que é hoje É um Inspiração e Ristreito Italiano Uau, muito bom Então faltam poucos, hein É Pra chegar No dia vinte e quatro E depois desse A gente vem aqui E abre esse daqui Que é da Granado Da Granado Que esse a gente abre pelos dias Pelos dias Hoje então vai ser o dia seis Sim Não, ontem a gente esqueceu de abrir Faltou cinco dias Por Natal Então Ah, é verdade Esquecemos de abrir Tô louca Ontem foi Foi Um sabonete Líquido Olha que estampa linda Gente, a gente vai montar uma necessaire top Chiquérrima E aí quando a gente abre a gente vira E o número cinco Que é O que será? Cinco dias para o Natal Uhul É um hidratante É um hidratante da linha Aurora Olha aqui Deixa eu mostrar a imagem A imagem Ai, lindo Olha a embalagem Que lindo, né Essa caixa, gente Quando você abre Ela é muito cheirosa Vem um aroma maravilhoso E aí falta isso Falta agora só esses quatro Para a gente finalizar É muito legal, né A calidade da Advento A gente ama A gente ama Gente, olha que máximo Esse carregamento de looks Para o Zef Dessa marca, né Vênus Afrodite Moda Pet Seu lookinho chegou E é muito legal o trabalho deles Eles têm dois Chihuahua Que é a Vênus e o Dionísio Eu sempre acho que é Vênus e Afrodite Mas não Vênus Afrodite é Vênus Afrodite foi a primeira E o Dionísio O Marte é o Machinho O Machinho, é Tem um casal de Chihuahua E aí mandou para o Zef O Zef já usa o tamanho G do Chihuahua Aí mandou Camisa Polo Esse tricô aqui Niston Lilás, né Lavanda com vermelho Essa regatinha aqui Com esse detalhe aqui Super diferente Até meio carnavalesco E aí a novidade dessa vez São os dois colares De bem a cara do verão Então um abacaxi e um limão Para ele colocar assim Às vezes só para dar uma voltinha E eles não fazem barulho O Zef está aqui Vamos colocar para ver É larguinho Não é apertado E aí você dá um charminho Você dá uma volta com ele Ele fica querendo morder, né É, a gente bota para trás Para ele esquecer que existe E aí foi esse aqui Nesse canelado Com essa brincadeira E o que a Fran adorou também Foi esse casaquinho É o cardigan do vovô, gente O casaquinho do cardigan do vovô Maravilhoso Até com o botão forrado Ah, uma coisa também Super legal dessa marca É que eles Tudo deles é artesanal Sim Então assim É artesanal Com reaproveitamento Matéria-prima É premium É tudo muito Bem pensado assim Para o seu pet Para o conforto dele Olha isso Que máximo Então é isso Vênus Afrodite Eu vou deixar o arroba Aqui na tela Quem tiver pet Tem de vários tamanhos Tem PMG E acho que até GG Eu acho Dependendo do cachorro E aí é muito bacana Assim Principalmente para os cachorros Que no frio Sentei muito frio Algumas raças E galera que mora no sul No Rio nem tanto Mas é isso Muito obrigado Nem assim Quando a gente vai à serrinha Eu preciso Quando a gente vai para a serra Ou às vezes Para fazer uma foto Divertida Exatamente O Zé Ele gosta de ficar Meio que sem Mas quando a gente Quer fazer uma foto divertida Ele coloca Ele coloca super de boa E ele posa Para a foto de olho fechado Isso É isso Muito obrigado Esse era o tal Do recebido Né Franca Que a gente estava aguardando Para mostrar Que a gente deu uma fuchicada Então galera Já aproveita Já printa Aqui está o Instagram Já segue Printa e segue Printa para o telefone E segue já Ó Ponto chique Ponto chique Underline Mesa aposta Aqui é o whatsapp Para pedidos E é isso Olha a embalagem Como que vem A sacola Olha aqui A fita personalizada É um presente real Agora a gente vai abrir E vocês vão pirar Bora abrir Bora abrir Ó Começando com essa caixinha Mas a primeira coisa Que eu queria destacar Gente Olha para isso Laço maravilhoso É Fita personalizada Aqui tem uma cartinha Ó Fran e Paulo Enviei quatro capinhas Disponíveis aqui Com guardanapo Da coleção Verão Tropical Para vocês conhecerem Nossas capinhas também Com carinho Marlene Gente Meu Deus Eu acho que a gente vai mostrando Essas embalagens assim Primeiro E depois a gente abre tudo Tudo E mostra tudo com detalhes Ai Olha para isso É bom que assim Vocês já conseguem ter um spoiler Meu Deus do céu Olha para isso A coleção de Natal Natal Tropical Olha para isso Ó Fran e Paulo Meu Deus É com todo carinho e admiração Que entrega parte do nosso mundo Feito com muito amor Feliz Natal com carinho Marlene Gente Olha para isso aqui Olha esse cuidado Se não é um presente Não E tem mais Calma Meu Deus É um pedipirar Gente Limão siciliano Não Olha para isso aqui Gente Não Não Calma 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 Mais uma caixa Gente É um presente É um presente Você já imaginou A pessoa Acho que cai dura Nessa embalagem Esse eu já Infartei Agora bora abrir Cada um Mostrar para vocês Com detalhes Esse trabalho lindo Que a gente está muito feliz De conhecer Que é o Ponto Chique Mesa Posta E agora Eles estão com uma nova conta Tá É Ponto Chique Mesa Posta Ateliê Mas eu vou deixar Aqui na tela Então clica na tela Para seguir E acompanhar Eu sei que um monte De seguidora da Fran Nossa né A galera que comprou O seu ebook De mesa aposta Quem não sabe No caso Temos um ebook Por aí De mesa aposta Pronto Temos tudo Tudo completo Tem aqui A roupa de mesa E tem o ebook Tá vendo Aí já compra o kit Aí ótima sugestão Aí ó Para quem Quer dar um presente De final de ano E presente é sempre bom Não importa A época do ano Se é natal Se é final de ano Se é começo de ano Então bora abrir Chega de blá 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 Ó a gente já abriu O que a gente mostrou Nos stories também Mas olha que bacana Já vem a caixa pronta Para ir à mesa Ó Você tira daqui E já coloca no lugar É um luxo Que já vem tudo arrumado Os lugares Adorei essa composição Amém Nunca imaginaria Esse porta né Esse PG Com esse guardanapo Mas achei interessante Que parece uma joia né Eu achei o máximo Que tem uma pedra aqui né Imitando uma pedra Pedrinhas Perolinhas E uma correntaria Achei super legal O guardanapo É assim ó Um acabamento incrível Gente muito legal Com escura Perfeita E a gente tem aqui né O verão O jogo tropical O natal tropical Da ponto chique Vem com cereja Anis Os galinhos Canela E laranja Com essa borda laranja Que eu estou apaixonada Sério Eu achei bem diferente Assim Porque saiu do óbvio né Geralmente o natal É com vermelho É E aí trouxe o laranja Que é uma cor Com verde Ah e aí mandou Seis jogos americanos Não Acho que são dois jogos americanos E dois trilhos E dois trilhos Que vão montar Nossa mesa de seis né Olha que lindo O trilho Eu estou apaixonada Porque aí você faz Dois lugares com trilho E as pontas né As cabeceiras Com jogo americano Uma coisa que eu também Achei incrível É que ela coloca Esse acabamentinho aqui ó Para pesar E não ficar levantando Sabe Que fica levantando assim Ou enrolando né Isso É tudo pensado E é um tecido Quase que um neoprene É Tipo mais fino assim Sabe Mas não sei É muito diferente Eu acho que deve ser super prático Para lavar Também acho Porque É muito levinho Só o contorno Que tem esse peso Aqui A estampa é incrível Incrível A gente está apaixonada Achei muito legal E aí vem também ó O paninho de louça né O paninho de copa Também da coleção Para você que é um bom dia Gente olha que chave Você montou a mesa E aí na hora de você secar a louça Você seca no mesmo mood Na mesa de natal É muito legal ó Estou apaixonada Sério O que mais que veio na coisa? Veio também Essas seis capinhas aqui De suplá São seis ou quatro? São seis ou quatro? São quatro São quatro É verdade Doida Seis é desse Ó Veio essas quatro capinhas aqui De suplá Achei bem bonita a estampa também Lindas Amei Com mais quatro guardanapos ó Que tem esse barrado Adorei esse tom de verde Achei lindo Olha que legal A costura é muito perfeita O trabalho muito bem feito Muito E o que acontece? O legal é que ela aceita encomenda Então se você tem talvez uma mesa Com um tamanho diferenciado Ou você quer Ah eu gostaria de fazer isso e aquilo Ela aceita encomenda Então vocês podem entrar em contato E encomendar Se a mesa é redonda Se é oval Se é quadrada Se é retangular Enfim Se você quiser combinar trilhos Ou jogo americano Sim Ela faz tudo E aí pra combinar com esse kit Ela mandou essa toalha De louças Com as araras Que eu também achei incrível Olha que lindo isso gente Não E é impecável assim o trabalho A gente juro É um recebido Mas não tem como a gente passar despercebido É um recebido Que o coração palpita É E aí tirando essa parte do Natal tropical Que é a nossa cara e tudo mais Vamos chegar esse um pouquinho pra cá Que agora É uma coisa que O coração da Fran Bate mais forte também Que é Limão siciliano Vocês sabem que a gente tem Uma coleção de pratos Com limão siciliano E Ela mandou Pano pra botar Ou pano no fogão Ou pra secar a louça Com essa estampa do limão siciliano Com listras No azul e no branco Olha que lindo E Pampampampam Vou abrir com vocês Gente Olha isso Olha esse detalhe do laço É um laço duplo Super bonito Todo chiquetoso Ah é um presente Real E Olha pra isso aqui Gente Tem noção disso É um porta É um porta guardanapo Com o guardanapo Com o guardanapo Olha isso daqui gente Que coisa mais linda Você pode usar assim Você já imaginou Você chamar uma pessoa E aí Olha isso Ainda tem a ponta Olha o detalhe do limão Cara Que coisa linda Sério Aí aqui tem Quatro Cinco né E o sexto fica ali É Aqui tem cinco Que a nossa mesa é de seis O sexto tá ali E vou abrir esse aqui também com vocês Meu Deus Isso daí É o que Tchananã Que lindo Olha só pra isso Foi uma escolha da Fran Porque a gente tem muito jogo americano Olha Olha pra essa toalha Brasil Caraca Essa toalha é muito sinistra Gente Vocês não estão entendendo Não Olha esse barrado Vocês não estão entendendo Me aguardem Gente Que lindo Sabe o que ia ficar bonito Sabe quem acha que deveria ter uma coisa É a sua mãe Sim Pra aquela mesa dela grandona Pra botar na grama Ela tem um Encomendar uma toalha assim Ela tinha que ter Porque isso aqui é super fácil de lavar gente Super Não Muito linda Olha o tamanho E é do tamanho da nossa mesa E aí vai ficar o que Esse barrado aqui ó É Em toda A extensão né E aí vai combinar Com o prato Com tudo Vocês querem mesa gente Vocês querem mesa Você acha que merece uma mesa Poderíamos mesa Poderia ser uma mesa Até de final de ano Com esses tons aqui Verdade Fica lindo Lindo Verdade Gente muito lindo Eu acho que vocês devem ter sentido Esse carinho Do ponto chique Mesa aposta Daí Principalmente Que eu não sei onde ela encontrou Esse jogos Esse Porta 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 guardanapo Porta guardanapo Não sei onde ela encontrou Eu acho que eles que fizeram Mas muito lindo Muito lindo mesmo E é isso ó Tá aqui o contato Vou deixar aqui na tela O Instagram Incluiu a palavra Atelier Vou deixar aqui na tela E muito obrigado Não olha que máximo Tudo vem com tagzinha Ó Tag Tag de como cuidar Né Para passar Como passar Obrigada E tal Achei muito lindo Muito lindo E o legal Olhando aqui né Fran Que são dois pontos Completamente diferentes Né O amarelo com azul Que super combina E o laranja ali ó Com verde Com amarelo Meu Deus Estou De queixo caído Parabéns Pelo trabalho Viu Ó Galera daqui do canal Que ama mesa aposta Bora seguir Gente detalhe Que eu ainda tô de pijama Tá Hoje o dia inteiro Um pijama que lute Eu não aguento Na verdade é o seguinte Já tá pra lavar o pijama Né E a Fran já Foi mesmo Que a noção Que a máquina tá Cheia Só esperando ele tirar o pijama Pra ele entrar na máquina Sim Aí como tá Eu tô aproveitando Ficando o dia inteiro com ele Pijama Aí daqui a pouco Eu vou tomar banho Vou botar pra lavar E vou botar outro pijama Daqui a pouco Mas mostrar pra vocês O que também De novidade Né Olha que lindo O vestido Que lindo Sério A Vera Está arrasando Muito na curadoria Da Galeria Bazar Do Galeria Bazar Né Olha esse vestido Se não é a minha cara Festa das frutas E tem todas as frutas Aqui ó Não Deixa o máximo Tô tentando achar o abacaxi Cadê? Aqui ó Aqui tem a coroa dele Ah é aquele aqui ó O abacaxi tá ali Morango É festa da fruta Não poderia não ter o rei das frutas Outra coisa que eu achei legal É que ele é É regatinha né No corte a fio? No corte Parece que é corte a fio Mas ele tem um acabamentinho Pra não estar desfiando Sabe? Achei lindo Obviamente que eu já vou usar isso Muito em breve E dica de look Dá pra usar com qualquer coisa Na embaixo Com a Havaiana Com a Havaiana Isso aqui inclusive é da Farm Também Então vai super combinar Com o tênis branco Com rasteirinha Com Com tudo Com o tênis branco Eu acho que é E a cara do verão né Porque sem manguinha Lindo Muito sua cara Aí tá com o badulac Aí na orelha Acabou Adorei Galeria Bazar E Ela mandou pra mim também De presente Olha pra isso Eu vou Pedir pra fora me filmar Calma aí Essa blusa Da Headley Da Galeria Bazar também Eu achei muito a minha cara Olha que coisa linda Lembrando que o Galeria Bazar Tem peças Novas Seminovas E E algumas Ela consegue até grade Ela tem uns fornecedores lá Olha o detalhe disso E ela é bem fresquinha Sabe Porque você vê assim Essa transparênciazinha Então não é aquela coisa pesada Não E assim Eu adorei Engraçado que Quando eu vi Assim na embalagem Mas quando eu vesti Ela vai super bem Fresquinha E tem essa pegada Meio botânica Parecendo uma Ilustração de De botânica Meio vintage Adorei Ela é da Headley E é lá do Galeria Bazar Então se você gosta De garimpar preço Comprar roupa boa Barata Com uma coradoria legal Já segue o Galeria Bazar Porque é muito legal A gente ama A gente adora Amamos A gente foi lá Nesses dias Fomos esses dias lá Só coisa boa Coisa novidade É A Vera não tava lá Mas a gente também foi sem avisar Então na próxima a gente conta com ela É isso Agora pra entrar essa daqui Eu tenho que tirar outra Não tem espaço Igual eu Eu também Não tem onde botar o vestido Quero saber onde você vai guardar tanto No dia da posta É isso que eu quero ver Também quero saber Compartilhar com vocês Fala baixo Que o Zé F não pode ouvir Um dos presentes dele Porque eu acho que ele tem que ganhar mais coisa Não, tá ótimo A franta econômica Super presente Ó Gente A gente comprou lá na Zinal Um tapete gelado Porque ele sente muito calor Tanto que ele ama ar-condicionado Sim, ele adora E aí a gente Ó Ele chega A uma temperatura De 5 a 10 graus O tapete Abaixo do ambiente Então se aqui tá 30 O tapetinho vai deixar 25 Ou 20 Sempre mais fresco E assim Não é eletrônico Ó Vamos abrir Fala baixo Fala baixo Ó É esse material aqui E aí só de você empurrar assim Ó E encostando a mão aqui Ó Ele já começa a gelar a minha mão Amei Eu tô fazendo isso É Em contato com o peso Do corpo E da pele Ele já gela Olha isso Fala baixo Que o Zef não pode saber Que é o presente dele de Natal E a gente comprou lá na Zinal Lembrando que o Zef tem cupom de desconto Que é Zef E você ganha 25 reais de desconto Nas compras A partir de 65 Exatamente Então aproveitem Fala baixo Que o Zef não pode saber Ele tá ouvindo Ele tá ouvindo Ele tá ouvindo Ele ouviu o nome dele E aí a gente vai botar Limbar da árvore Porque não tá tão quente ainda assim Acho que dá pra esperar o Natal É Vai esperar dois dias Ele já vai receber Olha que legal Uhul Vou aproveitar que essas flores chegaram agora E eu vou mostrar pra vocês Pedimos lá na Juliana Flores E eu pedi esse buquê de rosas vermelhas 24 rosas Vou montar um arranjo Vou mostrar o resultado E pedi também essa orquídea Super lindona Olha que linda gente Aí vem nesse cachepô Mas eu vou montar um outro cachepô também Mais imponente Já volto aqui Pra mostrar pra vocês Lembrando que a gente tem cupom de desconto Que é Capitão Zeferino Com ele você tem 15% de desconto Em todo o site Então já fica aqui nossa dica Pra você aproveitar Pra pedir pra sua ceia Pro seu Natal Pra você mesmo Pra se presentear Ou pra presentear alguém Nessa época Entregue em todo o Brasil Exatamente Nessa época é muito bom Você ter essa opção De presentear alguém De outro lugar E entregue em todo o Brasil Como o Paulo falou Ó gente Vou mostrar pra vocês Então um pouquinho De como eu vou fazer Eu tenho esse recipiente de vidro Que é coisa baratinha Assim Comprado em centro Na verdade eu já recebi ele Com uma orquídea dentro E eu vou usar a casca Né Essa casquinha aqui Vou tentar mostrar pra vocês Como que vai ser Mas a princípio é Vou pegar a casca Vou preencher até a boca aqui E depois eu Venho com a orquídea E preencho Né Eu queria usar O frasco Ele é preto Talvez eu use Senão eu vou ter que desmontar Ela toda E aí eu não sei Se eu vou conseguir Porque eu preciso Desses arames aqui Né Pra dar sustentação Vamos aguardando Que eu já vou mostrando pra vocês Primeiro passo Preencher com casca Aqui então Pronto Coloquei aqui Uma quantidadezinha De casca E aí eu tô vendo aqui Que o potinho É transparente E eu tenho esse musgo aqui Que eu vou tentar Preencher ao redor E fazer um mix De musgo Com casca Pra ver se vai ficar legal Gente Vou mostrar pra vocês Aqui a finalização Mas depois eu vou levar Pra um lugar bonito Tá Mas só pra vocês entenderem Assim ó Eu preenchi com casco Consegui casquinha né De pinos De árvore Consegui manter O vaso dentro E aí pra finalizar Coloquei esse musguinho aqui E fica um arranjo Super bonito Olha isso É que é É muito imponente Tem que ver na distância Tá Mas tô mostrando de perto Só pra vocês verem Como que eu fiz Fica muito lindo Olha que lindo Eu só tive que trocar o vaso Né Porque essas flores Essa boca aqui Era mais perfeita Pra essas flores aqui E aí ficou Esse cantinho aqui Com vermelho Bem natalino Verdinho E o outro arranjo A gente colocou aqui Por enquanto Vai ficar aqui né Nesse formato Enquanto tá só a gente Talvez pra ceia A gente modifique Coloque ele em outro lugar Porque eu acho que pra ceia Também vão acontecer Modificações Na sala Pra deixar todo mundo Mais confortável Mas olha como o vaso Ficou bonito E super imponente Gente não cabe Eu tenho que ficar longe Pra vocês conseguirem ver Porque é tão alto Na verdade a ideia da Fran Era botar ele aqui Pode ser que ele venha pra cá Onde tá a árvore É talvez a gente use Você colocar Tirar esses dois aqui Vou mostrar pra vocês Eu acho que vai ser isso E aí coloca ele aqui no cantinho Olha que lindo Fica perfeito ali Vira mais um pouquinho Assim Isso E aí fica aqui Fica perfeito Uau Fica lindo ali Adorei Vamos deixar ali já Pode deixar ali E aí a gente vai E Remodela isso né Remodela É porque essa daqui Por exemplo Esse negócio Pode ser usado na mesa posta E isso daqui A gente coloca Ai que susto Fizei na vaca Ai meu Deus Zef Que susto Isso daqui a gente já colocou Aqui também Isso A gente consegue colocar Acho que foi nesse né Acho que foi Não lembro qual foi Acho que foi aqui Não Foi no do No outro Ó Mas aí também fica Aí pode ligar aqui ó Dá um charminho Pode ser que fique ali Pode ser E aí é isso Por enquanto a gente vai Deixar desse formato Como tá aqui Ó Fica muito linda Essa orquídea aqui gente Eu amo E a casa tem que ser isso Tem que ter movimento Tem que ter É Mudança Um vaso vai pra um lugar O outro vai pra outro A árvore vai pra um lugar A árvore vai pra outro Isso E é isso Então Vou conferir tudo Comprovando que tudo Entra em movimento Olha que lindo Que ficou aqui A gente mudou Decidimos colocar a árvore Nesse cantinho aqui Junto com o papai noel E os cavalinhos Que são velas E ficou lindo Ai amei Tô apaixonada E ali Ficou a orquídea Ó Que lindo aqui Esse ângulo E ali tem Paulo admirando a árvore Com as rosas E a tábua na mão E aqui voltou Os pratinhos Gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado E se você chegou Até o final do vídeo Porque O conteúdo aqui no canal Tem sido longo né Exatamente Vocês estão vendo aí 30, 40, 50 É Que pinhapu Das referinos Porque as cardachas Meu filho Perde Perde pra gente É 30 minutos No máximo Olha lá Então eu quero saber Agora é uma pegadinha Se você chegou até o final Escreve em pijama Isso Escreve pijama então Só a gente vai saber Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Ó e se a gente não se falar Até lá Porque a gente tá em dezembro E 20 e pouco Hoje é dia 20 Já vamos começar desejando Feliz Natal Feliz Natal Mas eu espero que tenha Um outro vloginho antes né Um outrozinho assim Acho que podia ter É Beijo Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Obrigado.